Pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer. Te conheci moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo. Não sabia nada de mulher nem de samba e tinha um puto de um medo de olhar pro mundo. Bom, Laila, primeiro eu queria agradecer a tua disponibilidade aí pra essa conversa. Eu que agradeço. A gente acompanha aí a tua trajetória há bastante tempo e conversar com você, pra gente, é sempre um privilégio. Eu que agradeço. É um prazer. Eu queria começar perguntando pra você um pouco de trajetória mesmo, né? Porque a gente fala muito de você a partir de Elis, né? Que eu acho que é o grande marco aí de uma virada com relação ao olhar aí pra sua carreira e tudo. Mas você tem uma trajetória que começa ainda no Teatro Amador, em Salvador, né? Tem todo um caminho aí pelo teatro. Tem um diálogo aí, tem um trabalho também com o campo musical, né? Não com o teatro musical só. Então, eu queria pensar um pouquinho essa trajetória aí com você. O que você pode contar aí pra gente? O Elis foi o espetáculo que me deu projeção nacional, né? Mas, assim, é teatro, né? Não é como você fazer TV ou um filme. Mas foi uma peça que a gente viajou o Brasil todo e todo mundo ficou sabendo, mesmo quem não viu, né? Foi realmente um marco. Porque, às vezes, a gente pode fazer uma peça que é sucesso de crítica e tem muitos prêmios, mas visto por poucas pessoas. Mas Elis juntou essas duas coisas, né? E é uma coisa rara mesmo em carreiras maravilhosas, né? De artistas maravilhosas. E mesmo em musical, né? E mesmo em musical. A gente... Acho que a gente rompeu uma barreira, assim, até de preconceito mesmo de algumas pessoas de teatro que dizem que tem preconceito musical, não gostam e tal. A gente vê muita gente querendo assistir. O pessoal de cinema, às vezes, vai pouco a teatro, assim. E com Elis eu vi que foi mais. Porque eu ouvia falar que era bom também. E, claro, tem os fãs deles. Elis é quase uma minha idade. Eu tô apaixonada por ela. Mas, enfim, mas realmente eu comecei muito cedo. E comecei com cinco anos de idade, eu subi no palco pela primeira vez pra substituir uma menina, filha de uma amiga da minha mãe. Minha mãe sempre vivia com artistas e trabalhava com jornalismo cultural na Bahia. Fazia assessoria de prensa, de espetáculos, shows e tal. E sempre me colocou pra fazer aula de arte e tinha esses amigos. E aí, com 11 anos, pra ter atividades extra-classes, eu fui fazer teatro. Tinha uns cursos de extensão muito bons da Universidade Federal. Coisas que... É bom falar isso, assim, como é importante exercícios. Algumas coisas que... Algumas iniciativas, né? Que, às vezes, a gente não liga muito. Então, pra mim, é... Aí fazia curso de extensão e fui fazer teatro amador. Um grupo chamado Avia Magia, era uma escola, tinha um grupo de teatro também. E aí, lá, até conheci o Wagner Moura, fazia esse curso lá também. Ainda? Criança também? Ah, ele criança. Ele tinha... Ele tinha 15, eu tinha 13, alguma coisa assim. Depois, e aí comecei a fazer algumas oficinas. Comecei a fazer oficinas de mímica corporal dramática, que mudou minha vida. E conheci o Odin Teatro, de Eugênio Barba, Antropologia Teatral. Aí comecei a ver um teatro que era meio chamado Terceiro Teatro. E que tinha um teatro com princípios mais físicos do corpo. E comecei a me enveredar por aí. Mas aí veio a hora do vestibular e eu já estudava música também. Porque eu comecei a cantar nesse teatro amador. Percebi que eu tinha uma certa facilidade e fui fazer coral e estudar canto lírico. Aí, na hora do vestibular, eu escolhi fazer teatro. E durante... Como eu trabalhei durante a faculdade, já entrei no mercado lá de Salvador. Já trabalhava profissionalmente. Salário, cachê... Salário não, né? Cachê e tal. Porque é um meio ainda, até hoje, né? Esse meio da gente, às vezes, não é totalmente profissionalizado. Às vezes, você começa e não tem um contrato certinho e tal. E eu, bem jovem, já entrei num esquema profissional. Lá eu fiz uma peça que foi muito marcante também para mim. Eu tinha 18 anos e a peça se chamava Casa de Eros. Também tinha algumas pessoas que, hoje em dia, são super conhecidas. O Vladimir Brista, Wagner Moura. E outras pessoas que estão fazendo teatro no Rio e TV também. E a gente... E a direção era de Posse Neto, que é daqui de São Paulo. Sim. E era um espetáculo de comemoração dos 40 anos da Escola do Teatro. Então, tinha trechos de peças que tinham passado por lá. Então, eu tive que estudar clássicos maravilhosos, como Os Seis Personais da Procura de um Autor, de Pirandelo, um bom chamado Desejo. Então, foi uma aula, assim. Que interessante isso. Foi incrível isso. E a gente tinha vários trechos de peças dentro. Eu fazia a ópera dos Três Vinténs. Eu era Pauli Pitcher e Wagner era Mac Navalha. E é engraçado que eu estava vindo para a van, vindo para o hotel hoje do aeroporto. E aí, comentei com todo mundo que hoje era um dia especial. Porque essa peça, A Casa de Eros, eu fiz. E eu acabei fazendo Pauli Pitcher porque, durante a leitura, a Posse falou quem conhece essa música? Jenny Pirata, do Brecht e Kurt Weill, que é da ópera dos Três Vinténs. Aí, comecei a cantar porque lá em casa tinha um disco de Cida Moreira. Meus senhores, hoje eu lavo copos. Faço as camas de todo mundo. Me atiram, mexo o costão. Eu logo agradeço, nem como eu vou aventar, mas eu sei que um dia vão sair daqui. Que um dia vão sair daqui. E aí, e hoje, Cida Moreira vai assistir o Gota d'Água. Olha isso. E aí, eu estou assim, e ela era a referência, assim, para mim. Eu via aquela mulher e eu achava que era Denise Stoclos. Eu achava que, se Denise Stoclos fosse cantora, a voz dela, ela ia cantar como Cida Moreira. Que legal. Ele ficava assim. Eu achava que era... Eu ouvia a voz de Cida e via a cara de Denise. E aí, eu vi... Então, essa foi, acho que, a primeira referência dessa arte que mistura as duas coisas, sabe? Não conhecia Brecha, não conhecia Cativeiro, não consegui... Não conhecia teatro musical, Cabaré, nananã. E eu ouvia aquele disco lá que minha mãe botava. Quando eu terminei a faculdade, eu senti vontade de, mesmo já trabalhando, eu estava bem, estava ótimo. O tempo que eu fiz teatro em Salvador foi muito bom. Hoje, eu não sei dizer como estava o teatro lá, mas foi muito bom. Tempos maravilhosos. Então, eu não saí de lá porque me faltava nada. Eu saí porque o que faltava dentro de mim. Eu falava, não, eu quero puxar meu tapete, eu quero conhecer outras pessoas. O que será que me dá que me boli por dentro? Será que me dá que brota a flor da pele? Será que me dá que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta os olhos a me atraçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz suplicar? O que não tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio, nem nunca terá. O que não tem respeito. Eu queria me desafiar. E aí, fui para a França. Aí, eu fiz o estágio curtinho no Teatro do Soleil, de 15 dias. E fiquei lá na faculdade, assim, em pretexto, porque não tinha... Era um pretexto para eu estar com as pessoas, falar com vocês, ler textos e tal. Mas aí, eu vim para cá. Eu tinha uma passagem para Salvador, que eu troquei para São Paulo para fazer um teste, para um musical, que era produzido por dois produtores que eu conheci em Salvador, que é Beira e Valdir. Aí, eu fiz a audição para Greasy, aqui em São Paulo. E passei. Acabei ficando sete anos em São Paulo. Nossa, veio a produção e aqui ficou. Aí, eu vim fazer Greasy, fiz Greasy, aí saí do Greasy para trabalhar com o Luiz Carlos Vasconcelos, que é outro mundo, que é de teatro, que tem uma companhia lá na Paraíba, o Piolim, que eu tinha conhecido na Bahia, com uma peça incrível, chamada Valda Sarapalha, que mudou a vida de muita gente que assistiu. Aquela coisa absurda. Aquele cachorro, aquele servilha. Soia, é lindo. Então, já era apaixonada por ele. A gente tinha feito as oficinas em Salvador. Então, saí do Greasy, fui trabalhar com o Luiz Carlos Vasconcelos no Portinari, que era uma ópera no Sesc Ipiranga, a produção do Sesc, a realização do Sesc. E o maestro, Lácio de Freitas, que é o pai de Itaúma de Freitas, e o maestro. E aí, depois disso, eu fui fazer teatro de pesquisa com o Cacá Carvalho, aqui em São Paulo. Ele trabalha com o Pontedeira, que é o grupo de teatro de Pontedeira, que acolheu o Grotowski nos últimos anos dele. Então, aí já estou indo para um outro. Eu não estou no musical, estou resgatando o que eu comecei, antes de fazer faculdade, que foi o negócio da mímica corporal dramática, antropologia teatral, Odin Triatit, Grotowski. E aí, lá fui eu trabalhar com Pontedeira e Cacá, achando que tinha a ver com Odin, mas depois eu descobri que não tinha nada a ver com Odin. Enfim. E aí, passei cinco anos trabalhando com Cacá. E a gente tinha um treinamento, a gente, em cada espetáculo que a gente fazia, a gente ensaiava nove meses. Que coisa, olha que... Então, é outra onda. E lá eu usava as coisas da mímica, usava as coisas de canto. Como a nossa preparadora vocal da gente, se a gente pode chamar assim, morava na Itália, eu trabalhei de assistente dela. Então, eu fiquei encarregada do treinamento dos atores, treinamento vocal. Isso mudou muito o meu jeito de cantar. E Cacá me provocando muito. Porque eu cantava, e eles diziam que estava belo. Eu sempre conto isso, meio repetitivo, mas é o que eu acho muito emblemático, significativo, assim. Eu cantava, eles diziam que está belo. Aí eu falei, com a cara de bosta, eu falei, isso é um elogio ou é um... Não era elogio, porra, mas ele falou, não basta. Não basta. Eu vinha com a mímica, um dia o Alberto bateu um... Bateu no meu pé, assim, pá! Eu estava com o pezinho da mímica, o estilo, o vício. Falei, ai, meu Jesus Cristo. Mas isso, provocações. E a gente tinha que achar como é que é esse treinamento do ator. Treinamento do ator não pode ser só fazer vocalize, nem fazer só abdominal. A gente tem que treinar a imaginação também. E se você só imagina e não concretiza no seu corpo, também não serve. Porque eu posso estar vendo um filme maravilhoso. E ninguém está vendo o outro. E ninguém está vendo nada. Porque você vê, às vezes, o ator se debulhando e lagre mais. Eu falei, meu filho, por que está assim, chorando? Eu não estou vendo nada, né? Às vezes acontece. Sim, muito. Mas a gente, o papel da gente aí, The Crew fala que é esse técnico, esse criador da mímica corporal. Acabei de perder minha mestra de mímica corporal dramática, Nádia Turenco, aqui em São Paulo. E ela, e ele fala uma coisa linda. Que é assim, o pensamento é a mão e o corpo é a luva. Então, o pensamento vai esculpindo a luva por dentro. Que lindo isso. O pensamento esculpe o corpo por dentro. E a grande coisa de The Crew é isso. Aí eu falei, às vezes eu saio de cena, eu falei, pô, saí, a pessoa fala, que voz linda. Eu falei, mas, rapaz, eu fiquei pelada aqui para você, fiz um monte de coisa e você só tem isso para me dizer. Quer dizer, não era isso que eu queria ouvir. Mas, na verdade, eu ouço muito mais. Graças a Deus, é uma coisa linda, assim. Eu até falo que quando a peça acontece, a pessoa não fala parabéns, você arrasa. Quando a peça acontece, a pessoa fala de si. É verdade. Olha que interessante. é linda. Fala assim, eu não sei o que, eu lembrei, eu senti, ou fala de, ou não fala nada. Isso olha e abraça, assim. Então, não tem, arrasa. Quando fala assim, arrasou, eu falo, não foi bom. E eu fiquei, a juventude dá umas obsessões para a gente, que a gente é meio prepotente, acho que vai mudar o mundo e vai resolver isso, mas é bonito. Acho que o jovem tem que ter isso mesmo. E aí, eu queria essa exatidão. Eu queria ser completa e dominar cada dedo, minudinho, tudo. E ficava atrás dessa exatidão. E essa obsessãozinha dos 16, acabou indo encontrar a Cacá me enlouquecendo. Aí, eu já tinha uns 20, às vezes, os 3, aqui em São Paulo. E que vai tirando a segurança de tudo, porque vai mexendo com tudo, né? Vai tirando, mas vai botando. Porque quando eu saí de lá, eu falei, porra, se eu vou exercer, porque o barato é estar procurando. Uma vez, uma mestre, gaypin, de voz, da Singapura, me deu um tapa, assim, pá. Tô cagando, se você canta lindo. Ai, oi. depois, na saída, a gente foi tomar uma cerveja, ela disse, continue, você tem que cantar, que é muito bom, não sei o quê. Mas ali era, pá. Porque quando você acha que encontrou, é o trabalho do ator, senão você, aí você... Não pode acomodar, né? Não, você tem que estar sempre procurando, que aí tem um movimento ali. E, depois dessa sua experiência de cantando em Salvador, e tudo, como é que você chega nessa configuração desse trabalho solo que você também vem fazendo agora? Então, aí demorou um tempão, né? Porque lá, como eu falei, eu não tinha experiência, né? E não tinha esse diálogo com os músicos. Eu não conseguia dizer o que eu queria também, nem sabia direito o que eu queria. É muito nova, a gente estava... Não sabia e achava que eu não podia conversar com eles quando tinha estudado música e sempre ficava meio grilada. E aí, e fui... E o teatro me tomando e eu acabei deixando isso sempre para depois, mas sempre com esse desejo de um dia fazer um show, uma coisa de música que não tivesse dentro de um contexto teatral, de dramaturgia, nem nada. Mas aí, aqui em São Paulo, eu cheguei a falar, eu tentei uma coisa, conversei com o Chico Saraiva e tal, mas essa coisa do teatro eu não deixava, 12 horas por dia com o Cacá lá, eu não deixava para nada. E aí, quando eu fui para o Rio fazer Eu Te Amo Mesmo Assim, eu encontrei essa banda que o João Falcão me apresentou, que na época a gente... Eles tinham até feito já um trabalho junto, enfim, que é Rique de la Torre na bateria, Rico Viana no violão e muitas vezes na direção musical e guitarra. aí tinha o tecladista Toninho e o baixista, enfim, esses não estão na banda hoje. Mas enfim, com esses dois, com Rique e Rico, você sentiu uma empatia muito grande. E com o Rico, tem uma coisa boa, é que ele faz muita trilha para teatro e ele é um cara de teatro, apesar de ser músico. E foi um diálogo, então às vezes eu consigo falar para ele assim, ah, eu queria uma coisa mais etérea, ou isso aqui está muito duro, quero uma coisa mais água, enfim, sei lá. Ele consegue me entender e traduzir isso. E aí ficou esse desejo, enfim, teve o Elis, o Gonzagão, não sei o quê, a gente fez outros trabalhos juntos até que o ano passado eu resolvi fazer e a gente... Ah, eles dois convidaram o Marcelo Mina, que é o baixista. E a gente fez uma banda que se chama Roda, que o nosso trabalho se chama Lala Garranha e a Roda e o show se chama Rabisco, exatamente para não ter essa pretensão, essa pressão que eu senti durante esses anos todos e que me bloqueavam, eu falei não. E a gente fez no Bequidade de Garrafas, que apesar de ser um lugar muito importante para a música brasileira, ele tem um caráter totalmente informal, porque é um barzinho, é pequenininho. E a gente foi fazendo só o que a gente queria, as músicas que a gente queria, os arnais coletivos. E aí o público... E isso tudo em gota d'água, como é que chega, como é que se constitui? Conta para a gente um pouquinho desse processo. O Gota tem um tempo já, quando eu estava ainda no Gonzagão, a gente criou uma companhia, João Falcão dirigiu o Gonzagão e junto com o André Alves, que é da Sarau, que é o que produz o gota d'água, eles chamaram a gente da barca, daquela companhia, para ler o gota d'água. E aí, mas a gente sentiu que não era para aquele elenco. E junto com o João, a gente pensou de fazer eu, André e João, um monólogo com outras músicas de Chico. Mas aí as coisas foram caminhando, André ficou catando, a gente fez um projeto, tem um tempo, isso tem já cinco anos, tanta coisa aconteceu com a gente e com o país. E a peça hoje tem outro sentido de fazer a peça. Mas a João pôde dirigir e a gente chamou o Rafael Gomes, que logo falou não, vamos fazer com outro ator, vamos fazer o Jardim Joana, que potencializa o embate, não fica um receptal. E aí foi isso. Minha direção musical de Pedro Luiz, o que mais que eu posso falar? Essa peça, eu tenho um movimento diferente, assim. Teve um, até o Dirceu, do Davi, já perguntou assim, ah, então você foi ver o Bom de Samar do Desejo? E aí decidiu chamar o Rafael, porque você viu que ele dirigia bem, ator. Falei assim, ó, vou falar que não foi por isso, porque o meu envolvimento com o Gota d'água e o meu engajamento com o Gota não é como atriz, só. Eu não estava atrás de um papel, um ótimo papel para mim. Foi um engajamento como artista. Então eu estava querendo ver como o Rafael via o teatro, como ele entendia o teatro, como era a linguagem dele. Então o mais importante do que isso era ver esse não, ele não ser naturalista nem realista com a relação dele com o cenário, quando é cortês. Enfim, e com o Gota eu tenho esse envolvimento, eu também sou produtora do Gota, eu tenho... E ali... E olhando para ele por todos os lados. É. E eu acredito nesse tipo de encenação e nesse tipo de teatro. Para mim é uma peça de teatro sem concessão, tem concessão para a beleza, tem efeitos de beleza. Mas... É o que a gente acha e o Rafael também acho que a beleza é uma das... Uma das maneiras de salvar o mundo. É o que a gente tem de melhor. E... Aí tem isso. Então o Gota para mim é um projeto bem importante. Cada... Cada escolha assim, eu... eu participei junto com o Rafael. Ele... Ele também foi muito generoso de... de me escutar também. E de... E de outras vezes não, dizer não, discordo. Mas assim... O diálogo, né? Que às vezes soma, às vezes no discordar também se somar. Exatamente. Eu posso dizer assim, como... como... plateia que é transformadora. a única coisa... A gente foi assistir e ficamos vários dias pensando assim como... como transformar essa experiência em alguma coisa possível de ser contada. Obrigada. Que bom. Eu que agradeço. Dez anos. Esse é seu preço. Até que apareça uma outra porta que te leve direto para o inferno. Qual é a sua vida, rapaz? só de ambição sem amor sua alma vai ficar torta desgrenhada aleijada pestilenta aproveitador aproveitador o que será que me dá que me bole por dentro será que me dá que brota flor da pele será que me dá e que me sobe as faces e me faz corar e que me salta os olhos a me atraiçoar e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular e que nem é direito